Ah é, vou descer aí né, minha bicicleta tá lá no bugalô lá. Beleza então. Falou garoto. Falou, valeu, abraço. Falou, até mais, tchau tchau. Como é que tá com o lugar? Tô tudo triste, ô meu! Não vou chocar, meu! Como é que troca? É, tem que apertar os, não, os, os dois, um chute fraco, um chute fraco, acho que é isso. Não, 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 não. Trocou, trocou. Para Gabriel! Cachorro chato. Por que você é chato? Vem aqui. Esse jogo não vai subindo todo mundo até o final da tela, lá em cima, lá no espaço, subindo, subindo, troca, sobe, 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 troca, sobe, 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 sobe da especial? Ah, então esse jogo é pra criança, meu, tô pensando que é pra adulto, não faz isso esse jogo? Sobe, 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 bate, troca, vai subindo, 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 troca de novo, não faz isso esse jogo? Ah, então me recusa a jogar isso. Ah, esse é formador, meu! Ô, o cabelo branco aqui, profissional, ô, tá de brincadeira, meu! Só fica no gel, não, os carinha? Não, dá pra fazer combate. Depende do cara que joga. Não, mas ele não tem aquele esquema de bater, não bate, empurra lá, vai, empurra aqui, vai batendo, vai funcionando, alto? Tem? Se você souber fazer... Ah, então beleza, se importa é que tem. Quer jogar, eu jogo ali, então. Joga aí com ela. Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Não, eu já tô metendo um 3 de profissional. Ah, tá. Entendeu, não? Daí, eu vou jogar. Não, quem que ganhou? Eu ganhei. Toma pra jogar, joga aí. Deixa comigo. Daqui a pouco entra uns gringos aí. É, aí cê, aí cê é. Aí cê pode pegar pesado. É. Ei, não fica me batendo muito não, hein! Ó o respeito pelos meus cabelos brancos, hein! Joga bem aqui. Respeita os meus cabelos brancos. Já vou avisando, não é assim não, de qualquer jeito. Vai chegando, vai batendo. Respeita os cabelos brancos que a pessoa tem, por favor, pelo menos. Vou tentar. Ó, vou tentar. Ó, meu, vou tentar, mó covardia mesmo!